Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô de volta com mais um vídeo de passo a passo e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um cabelo ruivo sem descoloração. O cabelo que a gente vai aplicar às tinturas, ele é 100% natural, ele não tem tinta antiga, ele não tem progressiva, nem nenhum tipo de alisamento. A única química que ele tem são duas mexinhas na lateral, onde ela descoloriu, né? E aí ela mantinha com um tonalizante avermelhado. E ela não se importa que essas duas mexinhas fiquem num tom diferente do resto do cabelo, então a gente vai manter assim mesmo, vai passar a tinta do jeito que tá. A prova de que o cabelo dela é natural que tinha um fiozinho branco ali, ó. O cabelo dela não é um cabelo tão escuro também, como vocês podem ver. Ele tá ali entre um castanho claro e um loiro escuro. E aí a gente vai seguir aí com o passo a passo. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar nesse cabelo. Então na nossa misturinha a gente vai usar uma Ígora 12.1, essa da embalagem azul High Lifts, que é uma tinta super clareadora que promete clarear até 5 tons do cabelo. Também na nossa misturinha a gente vai usar uma Ígora L77, que é como se fosse um pigmento cobre, porém com poder também de clarear 5 tons do cabelo. Essa tinta aí, ela ajuda a ter um contraste mais intenso ali de cobre em bases escuras. Então é muito legal fazer essa misturinha. E a 877 da embalagem vermelhinha tradicional, tá? Todo mundo, acho que a maioria das pessoas que pesquisam sobre ruivo conhece essa tinta. E é isso que a gente vai colocar no nosso potinho. Depois que eu pensei que eu deveria ter colocado na balança pra ficar mais exato, mas eu esqueci, gente. Me desculpa. Não tem segredo, é meio tubinho da 12.1 que a gente vai usar. E essa misturinha eu tô preparando pra passar nas pontas do cabelo dela, tá? Também usei meio tubinho da L77 na misturinha. E aí da cor 877, que eu coloquei um pouquinho a mais, então foi 3 quartos da embalagem. Do lado da tinta tem a marcação, tá, gente? Não tem segredo. Então é só olhar ali os 3 quartos. Eu usei a Ox de 40 volumes, e eu coloquei mais ou menos 120ml de Ox na misturinha, tá? Tem que ser Ox de 40 pra as tintas clareadoras terem um efeito ali de abrir os 5 tons que a gente precisa. A consistência da tinta fica essa daí, que é bem bonita, parece que é uma massa de bolo de cenoura, fica maravilhoso. Eu amo essa tinta, gente. E aí a gente já parte pra aplicação. Eu vou começar pela aplicação das pontas. Sempre que um cabelo é natural e não tem tinta, que nem é o caso do cabelo dela, eu sempre começo aplicando pelas pontas, porque a raiz é mais quente, ela abre muito mais rápido que o resto do cabelo. Então você aplica ali nas pontas, deixa mais ou menos a distância de um dedo da raiz, um centímetro e meio, o pessoal fala, mas é mais ou menos um dedinho, tá? Não tem uma regra assim, que precisa ser aquela coisa retinha, sabe? E aí quando é a primeira vez que tá fazendo essa aplicação num cabelo natural nas pontas, é legal pôr bastante produto, sem ter miséria, porque não tem risco nenhum de ficar mancha, entendeu? Eu apliquei a misturinha em todas as pontas e deixei ela agindo por 25 minutos. Para a mistura da raiz, eu coloquei aí mais ou menos 2 quartos de 8,77, tem a medida do lado da embalagem, gente, não tem segredo. 1 quarto de L77, que é a super clareadora, e também meio quarto de 12,1. Coloquei bem menos 12,1, porque a raiz já clareia muito fácil, então eu não preciso que ela abra 5 tons igual o resto do cabelo. E nessa misturinha da raiz, eu usei a Ox de 30 volumes, não a de 40, para não ter risco da raiz ficar fluorescente e o resto do cabelo uma cor natural, entendeu? É assim que ficou a misturinha. E aí depois de aguardar os 25 minutos, a gente já pode fazer a aplicação na raiz do cabelo. E agora eu vou vir fazendo a aplicação daquela mistura em toda a raiz do cabelo dela. Se vocês repararem, vocês vão ver que dá impressão no vídeo que a raiz dela já está clara, né, gente? Mas é porque, por uma mecha ficar em cima da outra, acaba pegando ali um pouquinho da tinta, e aí a raiz, ela clareia tão fácil, que só essa sujeirinha de tinta já tem um poder para abrir um pouco a cor dela. Mas mesmo assim, tem que vir com essa misturinha e aplicar certinho, para garantir que não tenha mancha nenhuma. Além de passar ali na raiz, eu dou uma repassada nas pontas, só para ter certeza que não faltou tinta em nenhum lugar do cabelo dela. E aí eu vou deixar essa mistura, tanto na raiz, como a mistura do resto do comprimento, mais 25 minutos no cabelo dela. Então ali as pontas, elas acabam ficando mais ou menos uns 50 minutos, né? É um pouquinho mais do que pede na caixinha, mas esse tempo de pausa ajuda a chegar no tom que a gente quer, da coloração. E aí depois desse tempo de pausa, eu enxaguei toda a coloração do cabelo dela, lavei com shampoo, fiz um tratamento reconstrutor. Por mais que o cabelo dela, assim, não tenha ficado com aspecto seco, a tinta super clareadora, ela é um pouco mais forte do que as outras tintas, né? Então é importante ter esse cuidado. A coloração da Igor, ela vem com um plex já, que já ajuda a não danificar tanto o cabelo. Mas não deixa de ser uma química, né, gente? Então a gente precisa de cuidado, sim. Vou secar completamente o cabelo dela agora, fazer uma escovinha, pra gente conseguir ver esse resultado. Mas mesmo com o cabelo molhado, dá pra ver como abriu super bem o tom do cabelo dela. Dá pra ver que tá um ruivo bem bonito. Prontinho, gente! Eu confesso que estou apaixonada por esse cabelo. Morrendo de amores. Olha que resultado maravilhoso. Sem precisar descolorir. Essas misturinhas de tinta aí salgam a gente, né? Eu coloquei até um lado a lado aí, pra gente comparar o antes e depois do cabelo dela. E reparem no ruivo, em como ele tá brilhante. Olha o brilho desse cabelo. Tá maravilhoso. Eu tô muito apaixonada, de verdade. Deixei ele lisinho, pra vocês verem como a cor tava uniforme e bonita. E aí, lógico, a gente faz uns cachinhos na ponta também, né? Pra dar aquele tchan no cabelo. Pra dar aquelas fotos bonitas. Olha só que legal. Ficou bem igualada a cor das pontas e da raiz. Lembrando que ela tinha aquelas mechinhas, né? Na lateral e um pouquinho nas pontas. Que eram vermelhas. Então, essas mechas, elas ficaram com um tom mais intenso. Mas, como eu falei pra vocês, essa era a intenção dela. Ela não queria que tirasse, né? As mechinhas não precisavam ficar tudo da mesma cor. Então, ficou super legal esse detalhe também das mechas com um tom de ruivo mais intenso. Não reparem que cada hora do vídeo ela tá com uma blusinha diferente. Mas é que ela aproveitou pra gravar um vídeo pro TikTok, tá? Não falem, ah, mas não é a mesma pessoa. Porque a blusa não é a mesma. Sim, gente. É a mesma pessoa, tá? Por favor. E olha só que lindo que tá o cabelo. Comenta aí se vocês gostaram desse resultado. O que vocês acharam. Esse momento aí, eu pedi pra ela ir pra um outro lugar. E aí, a iluminação fica um pouquinho diferente. Olha só como dá pra ver destacada aquelas mechinhas, né? Da lateral. Dá pra gente observar bem a cor que tá o cabelo dela. Porque vocês sabem que ruivo tem muito disso, né? Cada iluminação, ele fica de um jeito. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tirem algum proveito do vídeo, tá? Fiquem muito à vontade pra fazer qualquer pergunta nos comentários. Que assim que possível, eu tento responder todo mundo. Eu tentei gravar um câmera lenta aí, mas não sei por que ficou piscando. Mas eu achei que ficou bonito. Então, coloquei mesmo assim no vídeo. Deixem um joinha. Se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Que isso me ajuda bastante a criar mais conteúdos e mais vídeos assim pra vocês. E se puderem me seguir lá no Instagram, eu posto bastante cabelos lá, bastante diquinhas também, tá? Apareçam por lá. Um beijo e até a próxima.